Aula número 185. Agora nós vamos estar dando uma olhada como usar a ferramenta de rosca, nova ferramenta do Solidworks 2016. Vamos lá, eu desenhei essa pecinha aqui, ilustrativa, só para vocês darem uma olhada na aplicação da ferramenta. Então vamos lá. Temos a nossa suposta peça aqui, e agora eu vou pegar e vou utilizar a ferramenta para a criação de roscas. Ela fica aqui junto com a assistente de perfuração, e vem aqui ferramenta de rosca. Aqui você tem os parâmetros de configuração, no caso aqui, a aresta do cilindro, no nosso caso. Vamos pegar a aresta do cilindro. Aí o meu já tem uma pré-configuração que eu já estava mexendo, estão vendo? Olha lá. O que eu vou fazer agora? A opção, tem a opção cega, que ela automaticamente, você vai aumentando por distância, né? A profundidade, no caso. Ou você também pode configurar usando até a seleção, por exemplo. Eu seleciono aqui, automaticamente, já pega até essa face, dando o acabamento na rosca. Aqui o passe. Olha lá, observem ali, ó. Diminuição do passe, né? Ó. Pode ser manualmente também, que condiz, né? Tá vendo? Agora aqui, olha. Aqui embaixo. Aqui também você tem que escolher, né? Tem polegadas, tudo. Eu escolhi metro. E aqui o tamanho, né? Olha lá, tá vendo? M36, M45, M10, M10, tem todas aqui, ó. Tá? Eu vou estar usando... Proporcionalmente a esse desenho. Vou estar usando essa... M36, vou diminuir o passe. Pá 4. Aí aqui, ó. Você pode estrudar a rosca, ou cortar a rosca. Se você estrudar nesse caso aqui, olha. Não vai aceitar. Não é possível estrudar a rosca por superfície cilíndrica. Ou seja, eu tô criando uma rosca numa superfície cilíndrica. Então, eu não tenho como estar fazendo... Estudando ela. Eu teria que cortar pra fazer a rosca. Por quê? Quando é um diâmetro, você estruda a rosca. No caso aqui, eu tô cortando essa rosca. Tá? Isso aqui, que eu tô passando, é só uma situação onde você pode estar utilizando essa ferramenta. Então, vamos concluir aqui. Demora um pouquinho mesmo. Olha aí. Tá? Vamos aumentar aqui. Vamos mudar a configuração. Você tem as outras variáveis aqui, né? Você pode estar alterando também. Não, aqui eu não posso mexer. Aqui é outra coisa. E aqui, ó. Se você mexer, ele entende. Tá vendo? Eu tô mexendo com ângulo. Eu não posso. Tem que deixar zerado aqui. Isso. Deixa eu ver se eu diminuo um pouco mais o passo aqui, pra ver se fica melhor a visualização nossa. Tá? 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 Deixa eu ver o que mais eu posso estar mexendo aqui, pra gente ver o ângulo dela, né? De início, ó. Olha aí. Fica bem interessante, né? Vamos vê-la cortada? Olha lá. Deixa eu ver aqui, se eu faço alguma coisa aqui, pra gente tá observando utilizando essa peça em corte. Não vai ajudar muito. Vou aumentar aqui, ó. Por uma maior. Vamos ver aqui o resultado dela em corte. Olha lá. Melhor, né? Ficou bem acabado, né? Ficou bem melhor. É porque nós estamos trabalhando, na realidade, não é com o projeto, né? Nós estamos trabalhando aqui, a nível de ver a ferramenta. Então, no caso, é uma questão mais visual do que, olha aí. Que trabalhou com o projeto diferente, né? Rosca tal, tal e tal. Pronto. Você já vai na configuração e faz direto. É uma ferramenta muito boa, viu? Acho que vai ajudar todo mundo. E também tem a questão da furação. Da furação. Deixa eu ver se eu consigo fazer algo aqui do lado. Para a gente aproveitar essa mesma... Essa mesma vídeo aqui. Vou fazer uma coisa bem simples. Uma situação bem simples. Mostrar para vocês o contrário. 150. E 100. Pronto. Fazer um furo aqui. Duas polegadas. Opa. Duas polegadas. Nossa. Uma e meia. Vamos estudar aqui. Aqui o mesclar. Ele está falando mesclar. Porque tem outra peça, né? No mesmo desenho. Vamos ver agora a situação. Da ferramenta rosca. Colocar cego aqui. Vocês já sabem, né? Olha lá. E a gente vai... Ou controlando aqui. Ou... Da maneira que fiz anteriormente. Né? E agora que a gente vai usar a questão... Estrudar. Estou fazendo o inverso. E agora se trata de um diâmetro. Olha aí. Vamos ver aqui. Vamos ver. Feito. Então é isso aí. Como eu falei aqui, né? É um projeto. Tá? Não tem esses detalhes. Aqui até passou. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos fazer de novo. Agora eu vou fazer usando... O mesmo princípio que a gente fez a outra. Vou pegar aqui. Só que agora eu vou dar... Até a seleção. Certo? E vou... Zerar aqui. Opa! Esqueci de virar aqui. Tá vendo? Já deu a mensagem contrária... Do que deu no outro. Porque lá eu só posso cortar. Nesse aqui eu só posso extrudar. Pronto. Aqui também se controla pelo número de... Deixa eu ver aqui. Deixa eu diminuir. Vamos diminuir o passe. Aqui no caso. Fiz errado aqui. Quando a gente fala o cego. Aqui, ó. Deixa eu pôr na vista frontal. Aqui. Ver se dá pra... Aí ele tá ultrapassando aqui, né? Pronto. Doze. Vou pôr treze. Opa! Desculpa. Vou pôr onze. E meio. Já subiu. Eu tô procurando o final correto aqui, ó. Mais próximo. Pronto. 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 Assim não ficou. Parecendo que... A ferramenta tinha saído... Pronto. Tinha feito um rasgo fora do... Da peça. É isso. Pra dar uma... Conhecida na ferramenta... Rosca. Tá ok? Quem gostou... Não esquece de dar uma clicadinha no joinha. E tem os nossos cursos à disposição. Se vocês se interessarem. Tem umas promoções boas. Tá? E façam seus comentários também. E se vocês ou algum amigo tiver interesse pelo curso... Tá à disposição pra vocês. Obrigado e até a próxima.